Pessoal, vamos se preparar para gravar os nossos nerds. Daqui a pouquinho, às 22 horas. Um beijo, pessoal. Um beijo, pessoal. Um beijo, pessoal. Um beijo, pessoal. Vamos começar agora o nosso Snap. Vamos ver o que é que tem embaixo dessa cartola. O que é isso, Leca? Um balão. Um balão. Seu papai, alguém criou um balão? Galera, é assim que você faz ciência para criança, com criança. Você pode, inclusive, refazer os experimentos que a gente vai trabalhar hoje com qualquer criança da sua família, sem nenhum problema. E com certeza vai divertir. Vamos começar agora a conversar sobre eletrização. Eletrização, polarização da água, polaridade da água. Eu vou usar um balão para mostrar tudo isso que você vai fazer. Volta com a água. E aí se liga que eu vou fazer esse Snap em duas partes. Vamos falar sobre eletrização por atrito, por indução e por contato. Hoje e amanhã em sala de aula para você, entendeu? Agora mostrando a eletrização por contato. Eu vou atritar o balão com o cabelo da minha filha. E ele vai levantar o cabelo e também vai ficar preso a parede. Que é o mesmo que acontece com a área linda aqui, Letícia. Eu vou começar a eletrização por contato. Esprega, 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 esprega. Tanto o cabelo de Letícia quanto o balão são neutros. Mas quando a gente atrita, a gente faz com que as cargas opostas se atraiam às cargas iguais. Tanto o cabelo de Letícia quanto o balão são neutros. Mas ser neutro não significa dizer que não tem carga. Significa dizer que você tem carga positiva e negativa na mesma quantidade. Através do processo de atrito, as cargas iguais se repelem. E as cargas opostas passam a se atrair. Aí o cabelo e o balão passam a sofrer uma atração maior. Mas meu amigo César Staldinger, amanhã junto com meu amigo César Staldinger, eu vou explicar a você no passo a passo os três tipos de eletrização. Hoje eu vou te mostrar cada um deles aqui no GF. Vamos lá. Nem o balão não é parede, nesse caso, estão eletrizados ainda. Se ele disser soltar, solta a Leca. O balão vai cair por ação. O balão que está caindo no chão se chama de gravidade. Gravidade, é isso que eu me gostei. A eletrização desse balão, vou eletrizar o balão no cabelo da Leca. E ele não vai cair por ação da gravidade, que o Leca acabou de explicar para vocês. Ficou mesmo. Vamos, pega, pega, bicho. Você pode ver, esse não é tão fácil assim, mas realmente ele fica preso se ele tivesse um pouquinho mais vazio, fosse um pouquinho mais leve e tivesse um pouquinho mais secoar. Agora a gente vai dar a volta, ou vai dobrar o volume da água. A água vai estar escorrendo e vai dar uma voltinha por causa da polaridade da água. Isso é importantíssimo para você entender forças. A água vai fazer uma curva e isso explica muitas questões de bioquímica na prova do Enem. E por incrível que possa parecer, então fica ligado agora. Vamos falar agora sobre as forças de Van der Waals, ou as pontes. Ó, a água dando a curva. Isso é uma prova que a água tem carga, ó. Ó, a água dando a curva, ó. Essa aparente e inocente volta que a água deu, se aproximando do balão, ficou quase dançando com o balão, é importantíssimo para você entender a questão do polar. Isso provoca duas coisas que são muito, 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 muito importantes, que é o dipolo induzido e o dipolo permanente, que é o que vai formar todas as forças de Van der Waals. Essa agatização, que aparentemente é um processo só físico, que ninguém liga muito em química e em biologia, é um dos maiores erros, porque é um dos assuntos que mais caem na prova do Enem. E é por isso que esse Snap... E aí amanhã, junto com o meu amigo César Stauden, que é professor de física, eu vou fazer um paibola para falar para vocês sobre polaridade e características da água, assim como a sua agatização. Lembrando que as experiências de hoje foram escolhidas por voto popular e que a democracia foi respeitada, eu vou colocar de novo mais três opções durante essa semana no Instagram para você, tanto no Instagram quanto no Snap. Tem o ciclo da água, tem o efeito estufa, tem o modelo, o mini modelo de efeito estufa, que a gente deixa um feijão crescendo, plantinha, tem chuva, raça, tem muita coisa... Fala galera, vamos continuar o nosso Snap de ontem, como eu prometi, daqui a pouquinho eu vou entrar com o professor César Stauden para falar sobre as eletizações. Fala rapaziada, tudo bom? Estamos aqui para explicar os processos de eletrização que foram mostrados ontem pelo nosso amigo professor Carlos André. Precisar por atrito é literalmente pegar dois corpos inicialmente neutros, de preferência, e provocar um movimento sincronizado, tá, o movimento forçado. Esse movimento forçado deverá ser feito com corpos de materiais diferentes. Por quê? Porque um terá uma tendência maior em perder elétrons e o outro em ganhar elétrons. Sendo materiais diferentes, as cargas ficarão cinétricas, porque um vai ganhar elétrons e o outro vai perder elétrons, como está nessa figurinha aqui, ó. É importante ressaltar que podemos eletrizar por atrito tanto condutores quanto isolantes. A eletrização por contato A gente, ao contrário da eletrização por atrito, deve ter pelo menos um dos corpos condutores para facilitar esse processo. Segue a figura aqui. Temos aqui um corpo A eletrizado negativamente com excesso de elétrons e um corpo B neutro. Vamos provocar o contato entre eles, tá certo? O corpo A tem excesso de elétrons, ele vai ceder elétrons ao corpo B. No final, todos os dois ficarão carregados com cargas de mesmo sinal. Tá aqui, ó. Positivamente, A estaria com falta de elétrons. Então, ele iria receber elétrons de B. No final, todos os dois ficariam carregados positivamente, com falta de elétrons. E na eletrização por atrito, ao final da eletrização, as cargas ficaram simétricas. E na eletrização por contato, as cargas ficaram sinais iguales. Outra dica importante é que essa distribuição de cargas da eletrização por contato é diretamente proporcional ao tamanho dos corpos. Sobre a indução. No processo de indução, existem dois personagens. O nosso indutor carregado e o nosso indusivo, que está neutro. Tendo o indutor próximo do indusivo, a gente liga o fio terra. Aqui vai ocorrer a eletrização. Elétrons vão migrar, ó. Etapa super importante. Primeiro, você deve cortar o fio terra antes de afastar o indutor do induzivo. Senão, vai tudo de água abaixo. Quem tem amigo na vida tem tudo. O professor Célio Staudia tem uma paródia sobre eletrização e aulas de eletrização no canal Aprenda Física. Vou postar aqui em cima pra vocês.